Pequeno e desajeitado. Olhando assim ele até parece inofensivo, mas é engano. A picada de um escorpião pode ser fatal. E são comuns os acidentes com animais peçonhentos, principalmente nesta combinação de chuva e calor. Agora para que a gente tenha mais informações de como agir nessas horas, eu vou conversar com o Israel. Ele que é do Centrap, que é o Centro de Tratamento Regional de Acidentes por Animais Peçonhentos. Manter-se calmo e o mais rápido possível levar a um centro de tratamento de acidente, que é aqui em Alaraquara, é na UPA da Vila Xavier. Agora o tempo é muito importante para que esse tratamento tenha um resultado positivo? Quanto menor o tempo entre a picada e o atendimento, maior a eficácia do tratamento. A morte de uma criança de 4 anos picada por um escorpião esta semana na região de Rio Preto, chama a atenção para os riscos de acidentes com animais peçonhentos. Agora as mortes ocorrem geralmente com crianças mesmo abaixo dos 7 anos. Se você puder pegar essa criança, no caso de picada de escorpião, e levar o mais rápido possível, sem esperar o socorro, se tiver como levar por meios próprios, melhor ainda. Não fazer nenhum procedimento como garrotear o local da picada, sugar o local da picada, cortar o local, são procedimentos totalmente errados, procedimentos que não devem ser realizados. O biólogo lembra que a nossa região já registrou mortes por esse tipo de envenenamento. Tivemos em 2008 e o ano passado também tivemos um caso de picado, também, que evoluiu para óbito. Qual que é a espécie de escorpião mais comum que a gente encontra no Brasil? Nós encontramos duas espécies de importância médica. O escorpião amarelo, titus cerrulatus, e o escorpião marrom, titus baiense. Agora quem tiver mais dúvida pode procurar o Centrapi, de que forma? Nós temos o Face, pode acessar o Centrapi Araraquara, e sempre estamos postando algumas novidades. O Centrapi fica aqui na cidade de Araraquara. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Painel Paulista. O Centrapi Araraquara